Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, para mais um CP Responde, esse de número 14. E aí, bateu saudade que segunda-feira passada eu faltei? Juro que foi por um bom motivo, mas estamos aí, presentes novamente, para tentar colaborar, para tentar contribuir de alguma forma positiva na vida e, oba, e principalmente na corrida de vocês. E por isso, estou aqui para ajudar no que for possível. Mande suas perguntas aqui para o balãozinho, eu acho que é desse lado, que fica embaixo, na direita, na tela, tem uma interrogação. Manda bala na sua pergunta que você tiver, a dúvida que você tiver, que eu vou tentar responder de maneira mais eficiente possível, para que seja claro e que possa contribuir. Caso eu não saiba essa resposta da sua pergunta, prometo que eu vou dar uma estudada a mais para buscar responder melhor da próxima vez. Beleza? No mais, tudo certo? Tudo bem? Vocês estão treinando direitinho. Grandes maratonas estão se aproximando. Maratona do Rio de Janeiro, Maratona de Porto Alegre, quase que reta final aí. Faltam um mês praticamente para Maratona do Rio, né? Hora de botar um pouco mais de volume, treinos de qualidade, e daqui a pouco começar o polimento. Já estudou os seus trajetos no qual você vai fazer? Se você não vai para a Maratona de Porto Alegre ou a Maratona do Rio de Janeiro, também vale a pena você estudar o trajeto da prova que você vai fazer. É sempre interessante você estar inteirado pelo que você vai encontrar, para não ser uma surpresa. Mas, se a ideia for curtir uma aventura, vai nessa. Só calça o tênis e partiu, espera a largada. Só não perde a largada, tá? Dá uma olhada no horário da largada, para você sair no horário certo. Beleza? Então, vamos nessa aqui. Aqui já tem umas perguntas, aqui no balãozinho. Quem tiver dúvidas, por favor, coloque no balão. Que aí eu vou lá, vou buscar aqui para poder responder a vocês. Beleza? O Tavi B. Martins, 22, meteu aqui um mestre... Mestre não, só eu mesmo. Mestre, gostaria de ajuda para como ter mais gás e fortalecer as pernas? Essa resposta é muito fácil, Tavi. Ou Dave. Não sei a pronúncia, né? Mas, cara, entra para o clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai prescrever uma rotina de treinos adequada às suas possibilidades, às suas necessidades e, principalmente, ao seu objetivo. É só treinando certinho para você ajustar o seu gás, para você dar um gás no seu treinamento, um gás na sua corrida. Beleza? E o trabalho de fortalecimento para as pernas também, você encontra lá no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Então, vem com a gente treinar. São treinos que você não precisa fazer em academia. Você pode fazer em casa, tem os nossos treinos ao vivo, tem os nossos treinos já pré-programados, por assim dizer. Então, vamos nessa. Vem junto. Valeu pela pergunta, Davi. Outra da Suelen Sil. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Suelen. E você? Dicas para a semana anterior à primeira meia-maratona. Bom, Suelen, a dica principal para a semana, né? Da sua primeira meia-maratona, é você realmente descansar. Diminuir o seu volume de treinamento, né? Dar uma pulida, como a gente gosta de dizer, mas buscando não perder muito da velocidade que você adquiriu, ok? Então, de certa forma, a dica geral, assim, é você diminuir o seu treinamento, o seu volume, mas mantendo a velocidade crítica, a velocidade de prova que você está querendo executar, tá bom? Outra coisa é caprichar no sono, caprichar na sua alimentação e hidratação, para que você esteja pronta para fazer sua prova, para que tudo que você treinou possa ser posta à prova no dia da corrida, beleza? Espero que eu tenha sido útil. Olha lá, Suelen já aproveitou e já meteu outra. Quando tomar carbogel na corrida? Vou fazer minha meia, estou só na ansiedade. Preocupa não, Suelen, se você ainda não sabe que horas tem que tomar um carbogel uma semana antes da sua prova, talvez seja mais interessante você não tomar o carbogel na prova, tá bom? Brincadeiras à parte, é porque isso você tem que treinar durante os seus treinos, os seus longões, os seus treinos de qualidade, aqueles treinos também que você vai botar o seu ritmo de prova para ver como é que o seu corpo vai responder à ingestão desse carbogel. Existem vários tipos de carbogel, então também vai depender qual vai ser a frequência de quando tomar, a quantidade de carboidrato em cada sachê, se é um blend, se é uma mistura de carbo, se é um tipo de carboidrato só, então isso tudo pode pesar na sua escolha de momento a ser tomado. E é sempre interessante a gente testar antes de executar, executar na prova, beleza? Para os atletas do Corrida Perfeita, a gente tem uma série de aulas do nosso nutricionista, parceiro, o Paulo Endes, que ele vai explicando muito da alimentação e quais as decisões são interessantes você tomar quanto à sua alimentação, beleza? Uma dessas coisas é sobre o gel, sobre a alimentação pré-prova, durante prova, informações gerais para você tomar a sua decisão de forma individualizada, beleza? Valeu, Suelen! Obrigado pela pergunta! Agora tem o TH Silva 01. Várias os treinos entre longão e intervalado. é o suficiente para atingir o pace de 5 minutos nos 5 quilômetros? TH Silva, eu não entendi muito bem a pergunta. Variar os treinos entre longão e intervalado é o suficiente para atingir o pace de 5 nos 5 quilômetros? Sim, é, só que que intervalado é esse, né? Você está fazendo intervalado de 1 minuto, no máximo, para 2 minutos de descanso? É um intervalado de 10 minutos por 5 minutos de descanso? Esse longão, quanto que é esse longão? São estímulos que a gente tem que dar. A gente tem que dar estímulos de velocidade e estímulos de resistência ao nosso corpo. Mas a maneira como a gente vai adequar isso para atingir um pace de 5, a gente tem que analisar principalmente uma coisa. Quem você é? Onde é que você está nesse momento? Para ver como que a gente vai estimular o seu organismo para você atingir o seu objetivo. Aí a gente vai passar esse caminho de uma maneira mais eficiente para que você chegue com segurança nos seus 5 minutos, nos 5 quilômetros. Se você está sem um treinador, se você está sem um profissional de educação física, entre em contato com a gente no Clube Corrida Perfeita e venha fazer parte do nosso clube. Beleza? Lá a gente vai te ajudar com isso também. Valeu pela pergunta, Thiago Silva. Luiz Alvarenga. Para maratona a pace 5 por quilômetro. Devo correr para quanto uma meia maratona? A gente coloca de uma maneira geral, Luiz, seria 15% ali do... 15%? É mais ou menos 15% de perda do seu tempo da meia maratona para maratona. Então vamos supor, você baixando aí uns 10 segundos, eu não vou fazer conta agora de cabeça que eu não vou conseguir, mas há mais ou menos 15%. Ou seja, tem que ser 15% mais veloz nesse pace. Num pace de 5 por quilômetro, você teria que estar fazendo em torno de 4,45, 4,40 o seu pace da meia maratona, para você poder fazer com segurança esses 5 por quilômetro. É isso. Acho que minha conta pode estar falha. Vai de 4,30! Existem vários cálculos de progressão de treinamento que ajudam bastante. a gente ia saber exatamente perguntas simples como essa, que são contas muitas vezes matemáticas. Se eu fiz tanto nos 21, e quanto eu quero fazer nos 42, e quanto eu quero chegar aqui? Uma tabela bem conhecida, que você pode depois buscar na internet, você vai encontrar facilmente, é a tabela do Jack Daniels, de progressão de prova. Quanto você tem que fazer em 1 quilômetro para você fazer nos 42. Por exemplo, se você faz em 1 quilômetro, a pace de 4, qual a progressão que ele coloca lá que você vai fazer a sua maratona? Entende? Aí você pode trabalhar com estimativas, mas a gente tem que entender que existem valências no nosso corpo que não são tão lineares assim quanto a própria tabela do Jack Daniels, que ele disponibilizou. E é pública. Você bota aí no Google que você vai encontrar ela. que você tem que entender que uma coisa é velocidade, outra coisa é resistência. Muitas vezes a gente faz, aplica alguns testes, como teste de 1 quilômetro e teste de 5 quilômetros, para ver quão longe um está do outro, para ver se você tem um déficit de velocidade ou se você tem um déficit de resistência, onde você tem que trabalhar mais. Você tem que trabalhar com treinos mais próximos do seu limiar de lactato, você tem que trabalhar com treinos mais acima, lá no VO2, no teto, para ganhar mais velocidade. Isso tudo para estipular. Por isso que é tão importante a gente fazer os testes, a gente saber em que ponto a gente está para entender o que tem que traçar para o objetivo que a gente riscou lá. Então, é só fazer esse cálculo aí, tá, Luiz? Dá uma olhada no Google aí que eu não vou conseguir fazer essa conta de cabeça, não. Hoje eu estou meio cansado. Não estou conseguindo fazer muita conta, não. Valeu, cara. Espero ter te ajudado. A BNR... A BNR... Abner Ferreira. Aí, garoto. Não deu para escrever tudo, mas faço 7 km com ritmo de 5.5 km por hora. Isso aí deve ser tipo 5,30, né? Se a gente está falando de pace. Deixa eu ver a pergunta lá embaixo. Então, primeiro. Comecei a correr há menos de duas semanas e estou conseguindo fazer 7 km relativamente fácil. Tá bom? Não deu para escrever tudo, mas faço 7 km com ritmo de 5,5 km por hora. Bom, Abner. Se você para para pensar que mais da metade dos brasileiros são sedentários, está ótimo, cara. Está excelente. Mas se você quiser ganhar uma Olimpíada, você ainda vai ter que treinar bastante. Então, esse negócio de bom ou ruim depende muito da referência no qual você está se baseando. Beleza? Baseando-se em você e onde você quer chegar, você pode falar pô, tá bom? Tá tranquilão? Eu estou conseguindo aqui. Minha mente vai longe. Eu sinto bem. Melhorou meu sono. Então, está excelente. Se você quer só uma qualidade de vida, mas você busca um pouco a mais. Pô, eu quero ser mais veloz. Eu quero correr mais longe. Eu quero subir no pódio na Olimpíada de Paris. Aí, mano, aí vai determinar o quanto que a gente tem que treinar e em que momento você está. Beleza? Valeu, Abner. Não fica se preocupando muito com o pace que a galera posta aí no Insta, não. No mundo afora aí da vida social. Porque a gente nunca sabe qual é a perspectiva, o que esse povo está buscando para falar que é bom ou ruim. Às vezes o cara tem todo o tempo do mundo para treinar e está fazendo um pace de 10 quilômetros ou está fazendo um pace de 4 por quilômetro uns 10 quilômetros. Aí você pode olhar, porra, você fala, ó, é ótimo. Não, cara. O cara podia estar muito melhor. Agora, às vezes você vê um cara que tem família, três filhos pequenos, trabalha 10 horas por dia, dorme 3 horas por noite e está correndo esses mesmos 10 quilômetros para baixo de 40. Esse cara é fantástico, velho. Mal dorme, mal tem tempo para comer. Ainda está tendo um bom desempenho, né? Então, depende da referência. Vamos nessa. Luiz Otávio Okoyama. Tenho maratona para 3,23 em Floripa, agosto do ano passado. De lá para cá, emagreci 7 quilos e estou correndo volume de 80 por semana nos últimos 4 meses. É cedo para subir 3? Luiz, não, cara. Não é cedo para subir 3, não. E você tirando esses sacos de arroz com mais feijão aí, cara, dá para você conseguir bastante coisa. Em um ano dá para você evoluir muito. Se você já estiver pensando em Floripa em agosto de novo. Dá para baixar. É como eu falei agora mesmo. Depende de quem você é, né? E onde que era o seu histórico de atleta. Se você acabou de bater o seu PB de 3,23, né? Se você começou a correr ano passado. Se você era um atleta de outro esporte e chegou para a corrida agora. Então depende muito. Mas é possível sim, cara. Você chegar dentro desse próprio volume de 8,80 por semana. Já está um volume excelente de corrida. Trabalhando aí bem a sua velocidade e a resistência dentro disso. E claro, força. Você pode pensar no sub 3 sim. Sem maiores problemas, cara. Eu não sei da sua idade que você não colocou aqui. Que isso também pode ser um fator limitante para desempenho, para acelerar o processo. Porém, é possível baixar esses 23 minutos aí com o treinamento correto. Porra, e você tendo tempo para descansar, comer direitinho? Vai. Baixou 7 quilos já. Está muito mais fácil. Só de tirar esses 7 quilos aí, cara. Já vai 3,10 fácil. Valeu. André Biora. Seu sono melhorou. Os tratamentos estão sendo eficientes. Que evolução você percebeu? Valeu pela pergunta, André. Porque eu vou te dizer, cara. Eu recebi hoje o resultado da minha polisonografia que eu fiz na sexta-feira. Cara, tem quanto tempo já? Eu estou meio perdido no tempo. Mas eu acho que já tem uns 10 dias, né? A polisonografia que eu fiz. Foi na outra sexta. Talvez tenha sido na outra sexta. Eu já estou doidão nesse tempo. Pois é. Saiu a polisonografia. Como já era de se esperar, meu sono é muito leve. Tem um movimento de pernas muito grande. Parece que eu estou correndo na cama ainda. Não melhorou. Ainda não melhorou. Eu comecei o tratamento com o canabidiol. Eu ainda não ajustei a dose porque ainda tem um certo tempo para até ajeitar a dose. Pelo menos é o que eles me recomendaram, que falaram. Eu tenho verificado também, utilizado os Gadgets, né? Que é o meu relógio. Eu durmo com ele sempre. Então ele vai analisando a qualidade do meu sono. Semana passada também tive uma semana incomum para mim. Um tanto quanto estressante. Então minha cabeça fica muito mais ativa. difícil de dormir. A qualidade do sono também estava ruim. A qualidade do sono não melhorou, mas eu sinto que mesmo com a qualidade do sono ruim, eu tenho tido disposição ao longo do dia. Tem me ajudado. Tem sido um bom. Não tenho passado aquele dia querendo encostar num barranco, querendo que o mundo acabe em barranco para dormir. Então essas são minhas percepções iniciais. Eu não tenho conseguido dormir ainda. Não melhorei a minha qualidade do sono. Acho que tem uns 10 dias, 15 dias aí que eu comecei a tomar. Por aí, 15 dias eu acho. Então tem um pouco mais que eu fiz a polisonografia. Mas o sono não melhorou ainda. Mas a disposição ao longo do dia eu tenho percebido isso. E por aí. Estou treinando. E é muita coisa que a gente ajusta também, mas o sono ainda não melhorou. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir ajeitar a dose e vou melhorar meu sono. Porque sono é base de tudo, né, cara? Vamos nessa, André. Valeu. Continue me seguindo para saber se o negócio está funcionando. Segue lá no André Aschka. Valeu. Deixa eu ver aqui. O Abner Ferreira. Tem 1,80 e pesa 65. É um bom físico para o atletismo? Cara, você está levinho. Está levinho, está bom. É um bom físico para o atletismo, sim. Maicon. Dica de percepção de esforço e ritmo médio sem um relógio, além de treinar muito. Cara, isso aí a gente até utiliza no Corrida Perfeita para quem está iniciando, que ainda não conhece muito e as bases de treinamento acabam mudando muito rapidamente para quem começa o treino. Então, é difícil você estipular um pace para seguir uma frequência cardíaca. A gente fala sempre para trabalhar a percepção, porque no fim das contas é sempre a percepção que manda sobre o seu desempenho na corrida. Então, tem aquela questão de você conseguir estar se deslocando, estar em movimento e conseguir falar assim tranquilamente. Isso aí para a gente é uma zona leve, muito leve. Se você já não consegue mais falar tudo o que você está falando, cantando por aí, correndo, você tem pequenas frases, tem que parar para respirar. Então, já começou a ficar um pouco mais apertado. A gente já coloca isso mais como uma Z3, pensando assim em uma disposição de Z5, de cinco zonas. Aí uma Z4 você já consegue falar a palavra. Na Z5 você já não consegue falar mais nada. É só ficar esbaforido e respirando para sobreviver. Então, são maneiras de, dentro da sua própria respiração, ao longo da corrida, você conseguir se ajustar ali para não fugir do propósito do seu treinamento. E você saber muito se o negócio está forte, se está fraco. E aí você também começa a calcular na sua cabeça, a saber daqui até ali onde você está visualizando, eu consigo correr em uma certa intensidade, em uma certa força aplicada em uma potência que você vai correr. E aí você vai começando a regular, a ajustar o seu ritmo. Eu gosto muito dos dados objetivos. O pace, potência, tem a mesma frequência cardíaca para basear os treinos e principalmente para a gente analisar o que aconteceu naquele treino. Mas, no fim das contas, é sempre a percepção que manda. Muitas vezes, nas provas, eu sigo muito mais pela percepção de esforço do que pelo pace ou pela potência que eu uso a potência para ver. Eu coloco muitas vezes a potência como um teto para eu não posso passar daqui nesse momento, independente da minha percepção de esforço. aí chega um certo momento que eu, não, pode ir que vamos nessa. Só para não me enganar também, porque muitas vezes a percepção de esforço pode ser por conta da adrenalina. Você encontrou um brother, encontrou uma amiga, viu aquela gatinha ou o catinho e você acelerou, se emocionou e vai nessa e daqui a pouco você quebra. Beleza? Então, é sempre bom a gente ter que trabalhar com essas duas coisas, os dados subjetivos, sua percepção e os dados objetivos. Valeu! Wallerson de Carvalho, qual sua orientação quanto a ingestão de água em longão? Pô, Wallerson, isso ainda é algo muito controverso, né? Tem até uma historinha para contar do grande Ademir que voltou do Kenia agora, acabou de vir lá no Running Experience, que ele levou uma galera para correr com os kenianos lá, ficaram duas semanas lá treinando com os kenianos. Ele foi fazer um longão lá com a galera e colocou um ponto de água no 12º quilômetro, né? Para suprir a necessidade de água para a galera. Aí, tal, botou lá o ponto de água, a galera pegou água, ele estava correndo com um keniano ao lado dele, que era tipo o guia, o coelho dele puxando lá ele, fazendo as paradas. Ele foi lá e entregou água para o keniano. Pô, bebe aí! O cara bebeu água. Isso é aquilo que o cara passou mal por conta dessa água que ele bebeu, que não era para ele beber água, que ele não estava acostumado a beber água. Normalmente, o cara vai lá e mete lá. Era o longão de 21 e os caras estavam devagar, devagar deles, né? Deve ser um treininho para 1h40, alguma coisa nesse sentido, 1h40 sem beber água. É que o corpo já está adaptado a isso. Então, depende do tempo que você vai correr e da sua adaptação. A recomendação é que você não deixe o seu corpo desidratar, que tem um percentual de desidratação, acho que até 6%. Você já perde muito em desempenho do seu organismo. Começa a quebrar mesmo. Antes disso, não. E aí, eles tentam manter sempre a hidratação de forma regulada, né? Manter a homestasia. Então, depende muito de pessoa para pessoa quanto que você perde de água. Um teste bacana que você pode fazer sobre a sua perca de água é aquele da corridinha de 1h. Você vai lá, sobe na balança peladão lá antes de sair. Pau! Sai para a corrida, não tomou água, não tomou nada. Depois volta para a balança e peladão também vê quanto é que você está pesando. Normalmente, esse peso que você perde é a quantidade de água que você perdeu. É um negócio meio... Mas é mais ou menos a quantidade de água que você perdeu. E aí, assim, você pode calcular para fracionar o quanto de água que você tem que tomar ao longo do seu treino. E essa quantidade de água também vai ser variável de acordo com a temperatura, o ambiente no qual você está correndo. Se está em um clima muito úmido, muito seco, quente, tudo isso vai variar a sua necessidade de água. Tá bom? Mas é sempre ter essa consciência. Alguns recomendam também de forma mais generalista 200 ml a cada 20 minutos, ou seja, 600 ml por hora de água e vão levando. Às vezes você pode ter uma necessidade maior ou menor. Uma parada interessante de se pensar é que, principalmente em treinos curtos, eu já sofri isso muito com um aluno, que queria parar o treino para tomar um golinho d'água. Eu falava que era o golinho d'água psicológico, não era o golinho d'água por conta da sede. Porque eu, cara, você não está com sede agora. Seu corpo não desidratou ainda que você vai requerer água. Mas às vezes é aquela necessidade daquela pausazinha, daquela respirada, tomar uma água aí. Então, tem isso também. Beleza? Valeu. Não há mais perguntas. Ih, lascou. Tem 11 perguntas, rapaz. Não, tem não. O Abner Ferreira mandou aqui de novo. Vou mandar as perguntas do pessoal por aqui. Estão mandando no chat. Valeu, Abner. Só você se liga nesse movimento, hein, cara. Galera, vamos lá. Não se esqueçam. Eu, muitas vezes, não consigo ver, acompanhar as perguntas subindo aqui. Manda as perguntas no balãozinho. Faltam cinco minutos para as oito. E aí, eu vou encerrar a nossa live de hoje. Aí, você pode guardar também as suas perguntas para semana que vem, porque semana que vem eu estou aqui de volta. Ou então, caso você seja um atleta do Corrida Perfeita, você pode tirar suas dúvidas em nosso chat, diretamente com um dos nossos treinadores por WhatsApp. Mas se você não é atleta e quer tirar dúvida com a gente também, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos treinar junto. Beleza? Olha o Joselito aí. Pois é, Joselito, não estou entendendo nada que você escreveu aí, cara. Manda no balão que eu respondo se aparecer alguma coisa ali, cara. É, parará, papá, está todo mundo aí geral. Olha aí, Manuel, tem uns 65, 69 de peso e tal. Galera, perguntas no balão, por favor. Bom, nesse sentido, eu vou ficando por aqui desejando aquela ótima semana para vocês. Fiquem bem, hi-fi para geral que chegou aí agora. Lembre-se que sete e meia da noite segunda-feira eu estou aqui para tirar suas dúvidas com Corrida. Pode ser ritmo de prova, treino mental, melhor tênis, tênis para escolher, qual tênis eu corro, para onde eu vou, comidinha, tudo no mundo da corrida. Porque aqui é o Corrida Perfeita. É o nosso hub de corrida, a gente tenta ajudar vocês da melhor maneira possível. Porque o que a gente quer é ser uma ferramenta para que a sua Corrida Perfeita se torne melhor a cada dia. Aquele abraço, fiquem bem e vamos que vamos. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí